Bora galera, está começando nesse exato momento o 1 contra 5 aí na live do Dennis que nós fomos convidados aí, beleza? É uma pegada mais especial, eu contra 5 bronzes. Não sei se tem um Smurf ou não, mas nós fez uma seletiva legal, aparentemente os caras é bronze de verdade, mas os caras às vezes podem enganar, podem mandar conta para um amigo. Tomara que isso não tenha acontecido para não estragar a graça, beleza? Tá, bora, começou galera, primeiro confronto em mãos, beleza? Toma essa bombinha de ladinho. Errei, eu não posso chegar para farmar, né mano? Vai bobo, vem! Vou segurar o wave aqui, vou segurar o wave aqui que aí eu fico mais confortável para farmar. Beleza, já toma essa aí, já toma essa aí, beleza? Tamo farmando, tamo farmando, já toma essa aí, já toma. Nível 2 aqui, já posso upar esse exão aqui que agora eu consigo controlar o terreno um pouquinho. Olha, é minha mana, mano, minha mana. A wave está voltando para os caras, velho, fodeu, velho. Eu não sei se eles estão frisando a wave de propósito ou se eles não estão muito planejando o que eles vão fazer, mano. Olha esses maninhos, eles não estão tentando vir para cima, nem me daivar, nem nada, mano. Mano, é sete minutos que os caras podem ir para a base, então eu preciso aproveitar isso de algum jeito. Quase que eu fui pego, hein, acho que eu puxo essa aqui e vou base, mano. É catar para a próxima, eu vou base para pegar a gota, tá ligado? Vou pegar a gota, poção, refil, é isso, mano. Mano, os caras é tryhard e eles estão frisando, mano. O que é isso, mano? Pelo amor de Deus, o negócio é um contra cinco, velho. Ah, e outra, mano, será que se eu matar um, tipo assim, se um deles morrer, eles não podem voltar, não é, mano? Ou será que ele pode voltar? Tipo assim, se eu matar um, ele não volta, né? Ah, não, então, beleza, beleza. Se não volta, beleza. Tá, eu preciso escolher um bobo para tentar matar, mano. Mas é foda, mano. Olha o tanto de cavalo aí. Se eu for para cima, eu só tomo o engagezinho de qualquer um aqui, já fodeu, velho. Caramba, que merda, quase que eu trollei, mano. Vai dar uns sete minutos, eles vão começar a poder ir base, mano. Aí é para só a caseda. Ó, beleza. O foda é meu HP só, né? Ah, mano, fodeu, galera. Eu tenho que dar B, né, mano? Vou aproveitar para dar mais um recalvo aí. Eles podem dar B já, né, velho? Deixar eles dar B, não, mano. Botei para parar o B mesmo, foda-se. Eles não podem entrar nesse mato, né, mano? Eu preciso saber se eu fico preocupado com esse mato ou não. Não pode, né? Tá safe, tá safe. Nossa, olha isso aqui. A linha tem 50 de farm, mano. O cara já tem capítulo, velho. Caralho, vai que essa linha tem 50 de farm, mano? Será que eles escolheram só um para farmar, velho? Caralho, os caras é fudo, fudo tryhard, mano. Sei não essa linha, hein, galera? Smurf, olha lá. O cara tem 50 de farm em 8 minutos. Quanto que um bronze teria de farm nesse tempo, será, mano? Uns 20? Poderia dar B, mano. Eu tenho um capítulo nesse B, deixa eu ver. Só que não é wave de catapa. Então eu vou dar over. Vou até farm... Eu posso fazer isso aqui, mano? Eu não sei se eu posso fazer, mas já estou fazendo, mano. Eu nem sei se eu posso. Acho que pode, né, galera? É 1v5 o bagulho, mano? Não podia! Não, então nós segura aqui o gold aqui um pouquinho, mano. Nossa, eu quebrei a regra, mano. Ah, pode, mano. Vamos falar que pode, velho. Fala que pode, velho. Bora, galera. Estou gostoso das bolinhas, mano. As bolinhas estão boas. Matei o primeiro, matei o primeiro. Não vai voltar, não, Zé. Não vai voltar, não. Easy, 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 easy. Vem, Leblanc, para você ver. Ah! Caralho, calculei certinho, mano. Mas não deu. Ah! Que que é isso? Bora, minha galera! Bora, meus meninos! Ai, não podia ter tomado. Ai, velho. A ideia foi tão boa, mano. Caralho, galera! Chama nessa porra! Tá que pariu, não vai ganhar essa carniça aqui, mano. Vai ganhar essa carniça aqui, vambora. Pelo amor de Deus! Não! O Vieros ficou! Ah! Meu Deus, Zé! Ah! O Vieros ficou, mandando o canto aí. Quase, galera. Chegamos até aqui. Não conseguimos sair com êxito. Mas, fomos um bravo guerreiro aí. Matamos dois e morremos. Pelo menos positivo, nós sai. Ah, mano. Aí é foda, velho. E aí? Acabou? O que que nós faz agora? Não saiam da partida. Eles pediu pra não sair. Mas vai ter que continuar. O cara tá mandando até eu chupar um peitinho ali, velho. Até um peitinho. Você tava sem flash? Não, eu tinha, mano. Acho que eu tinha que ter usado o Zonas na hora do... Oh! Mas o cara fez de errar? Caralho, o Guerreiro fez já o primeiro item, velho. Da onde que eu só estresci, mano? Safado! Bora, galera! Ai, é foda. Morreu. O galho é muito fofo. Esse galho é fofo mesmo, mano. E aí? Tem que esperar uns três minutos, né? Acho que tá bom. Tá valendo. Nós perdeu. Porque na revanche vai ser pior ainda. Vai ser mais difícil, velho. Galera, esse... Esse negócio que o Denis me convidou aí vai ser um conteúdo que vai sair no canal do YouTube dele, viu? Então vai ter uma gravação especial aí e tal. Vamos ver se nós bota a cara lá. Se nós passa um recado também, né? E valeu o tu, tu, maqui no cu, mano. Obrigadão pelo Primezão aí também. Eu tomar no cu. Obrigadão pelo seu Prime, meu lindo. Só agradece a Brava, fi. Esse lecinho tava doidinho pra vir com nós, né, mano? Olha lá ele lá. Deixa eu buscar ele. Toma. Vem, galhozão. Você tá tanque, mas vem. Olha esse galhozão, mano! Ai, errei a bombinha. Olha esse galhozão. Tá folgado ele, hein, velho? Galhozão folgado. Pouca coisa mais pra frente, mano. Ah, foi bom enquanto durou, mano. Mais um round, mais um round. Mais um round. Tá doido, Cid? Aí é foda. Mas brigadão pelo seu resub com a gente aí, meu lindo. Muitíssimo obrigado pelo apoio, papai. Jogão, jogão, jogão. Phoenix, you burst in a firebird. A thirst and desire, you transform. Light up in a flash, you spread your wings. You rise from the ashes. Phoenix, you burst in a firebird. A thirst and desire, you transform. Light up in a flash, you spread your wings. You rise from the ashes. Transcrição e Legendas Pedro Negri